Iralia é aquilo. Eu não posso deixar ela estacar aqueles 3 milhões ali no nível 1, porque senão ela vai me debulhar. Daí eu faço mais ou menos isso. Quando ela vai dar o Q no minion, eu fico mais perto dela do que ela tá perto do minion. Daí eu hito ela no meio do ar e já dá uma ajudinha. Uhu, nice hit. É um Zac aqui na jungle. Tem que ter dedo pra desviar do E dela. Errei um hit, mano. Ela já tá basicamente full stacks aqui. Eu tenho risco de morrer pra ela se eu trollar. Jogou melhor que eu. Não precisava ter potado, talvez? A parada é que agora ela ficou sem mana. Eu acho que eu poderia ter tentado um all-in nela, do jeito que a mana dela tá. Eu vou aproveitar que eu crashei a wave e que eu também compro bota e resetei. Eu vou chegar lá bem rápido. Estaca uma vez. Nem precisei estacar duas. Só preciso cancelar o slow dele aqui. Nem isso. Cancelei o recall duas vezes. Eu só tô comprando o tempo dela aqui, mesmo tendo tomado um pouco de dano. Porque esse tempo que foi comprado, ela vai perder duas waves. Pelo menos eu espero que perca. Só que eu tô ralfado agora. Eu consegui fazer vantagem de wave, de XP e de ouro. Só que eu tô ralfado. Ou seja, eu tenho que ir base pra aplicar essa vantagem agora. Esse W foi troca, meu. Ela também... Ela deu um W decente, porque eu poderia ultar nela ali. Eu realmente poderia ultar nela ali. Switch miado. Deve tá aqui. Essa play aqui foi culpa dela ter dado certo pra mim. Começa que se ela flasha pra cima de mim, sabendo que eu também tenho flash. E eu erro o tornado, né? Se dá certo esse flash dela. Era só eu fluschar a parede. Então não tinha como dar bom pra ela. Ela se exaltou. Aqui não deve ter ward não, né? Amém. Vou perder uma wave. Zack fez a boa pra ela. Eu não acredito que essa plate ficou me esperando. Cês viram isso? A Irelia tá vindo. O Zack tá vindo. Vou só sair. Ai, foi mal. Foi mal, man. Eu só tava jogando o tornado nele, cê tá ligado? Saudade de quando o blue era pro mid laner, né, cara? Dei uma ajudinha, pô. Compensei, compensei. Aqui dá. Nem precisou do R. Matei no E. Swain mandou bem. Tô segurando a plate aqui pra ver se só eu pego. Peguei. Ah, não. Morreu. Meu cu. E aqui? Acho que... Assim é o melhor que eu tenho pra fazer? Acho que sim. Nesse jogo daqui eu vou ter que fazer arco escudo porque eu sou o único AD, mano. Então, eu preciso dar esse dano AD. O outro AD é um 7. E... Embora 7 seja um boneco boostadíssimo, ele não é um ADC, tá ligado? O Yasué. Puxou? Sempre ficando fora da visão do Oranguejo, olha só. Se eles matarem só um ali, já é o suficiente. É só pra não ter ninguém precisando me responder aqui, tá ligado? Pra eu poder bater free nessa torre. Tem um arde pra mim. Já caiu. Eu acho que aqui eu vou de... De inibidor, não? O Jax é pegado, mano. Aqui... Ai, eu tenho que sair disso. Swain salvou. Salvou, mano. Esse slow aí do Swain. Pá, eu escolhi não lutar nesse caso. Sim, eu poderia matar o Twitch, tá ligado? Eu poderia. Poderia muito, inclusive. Mas eu quero ponto. E eu tô valendo mil de ouro. Eu não vou dar mil de ouro na mão do Meirelha que tá desesperada pra eu voltar pro jogo, tá ligado? Eu não vou. Shieldable. E eu já boto a alteração do vidente, que eu vou precisar pra não me fazerem mal. Esse Katsu tá paia, pô. Era pra ele tá muito forte, só que ele tá morrendo de maneiras bobas. Uh, 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 uh. Boa. Só bate parado aqui, tô forte, né? A Irelha tentou muito me macetar, mano. Eu não sei se a gente faz... Se o 7 tankar, eu tenho dano pra fazer. Porque eu já tenho um rei. Conseguimos, boa. Foi bem arriscado. Tava sem os dois junglers. Meu Deus, Jax. Ele deu muita sorte, porque ele usou o E na hora, tá ligado? Hã? O Jax morreu pro Katsu aqui, dando base. Preciso fechar esse Gumi logo. Agora eu tô de Gumi. Agora eu posso dar muito dano nas caras. Derrubei a torre e ainda matei o cara. A face do monstro, né, mano? Vamos só combar junto. Esse combo é... Did... Didículo é o combo. Ele tirou o cara de mim. Não tava esperando por isso. Eu poderia jogar ele de frente, talvez. Ai, pai. Calma, mano. Usou o Tornado, né? Quer dizer, usou o E. Usou o E, tomou só uma. Calma, eu tô indo na calma aqui. Achei que era ele e eu tá. Errei. Eu sempre tô errando esse Airblade, desgraçado, mano. Ah, o Zack saiu vivo ainda. Que depressão. Foi porque eu errei o Airblade. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.